Seja muito bem-vindo ao nosso canal, hoje eu vou trazer pra você um feedback fiel aí, claro e sincero né do AirPods Pro 2ª geração da Shopee, é um AirPods Pro da China tá gente já trouxe um vídeo de unboxing desse produto aqui no canal e hoje claro atendendo a pedidos eu vou trazer pra você informações como potência de som, conexão com o aparelho, questão de qualidade de som também se de fato ele parece mesmo com o original, lembrando que eu já usei um AirPods Pro da Apple, o original e vou poder dar esse feedback pra vocês, antes não esquece, se você não tá inscrito no canal aproveita e se inscreve agora, ativa também o sino de notificações e compartilha assim esse vídeo com quem você achar que tem muito interesse nesse assunto também uma coisa muito interessante que eu tô falando bastante aqui no canal é que sim, eu não vendo mais produtos passando diretamente por mim tá quem quiser comprar, fique super à vontade, vou deixar link na descrição mas aí você já vai comprar direto com o fornecedor ali, com o fabricante, não passa nada por mim só pra deixar bem claro aqui no canal, algumas pessoas aí que acompanham o canal sabem muito bem que eu já tentei intermediar algumas vendas aí mas infelizmente não tive muito sucesso eu confesso pra vocês que até pensei em parar com o canal né esse canal que foi fundado desde 2017 fiquei muito chateado sim, tive muitos problemas com os chineses aí e não sei a data que você vai estar assistindo esse vídeo mas por exemplo até hoje ainda estou resolvendo algumas situações de reembolso mas se você talvez aí teve algum problema com esses pedidos que foram feitos aqui que o canal estava ofertando tá esses pedidos que você fez aí enfim serão todos solucionados e você também será reembolsado e não é por isso que a gente vai parar o canal não a gente vai seguir sim, tá certo a gente vai seguir até porque o canal sempre mostrou assunto de tecnologia e não é por isso que a gente vai poder parar o canal, tá certo a gente segue aí mas lembrando que eu não faço mais vendas se você talvez achar em algum vídeo meu aí algum contato de WhatsApp, não precisamos da mensagem apenas compre no link da descrição que eu vou deixar sempre nos vídeos, tá certo eu gosto sempre de falar desses produtos aqui olha, mostrando ele bem de pertinho na câmera, tá gente bem de pertinho mesmo pra que você de fato possa ver que o produto é top mesmo, tá e é exatamente isso que eu já começo a falar com você sobre a aparência com o original pra quem talvez não curtiu o vídeo de unboxing ou melhor, não assistiu vou deixar no card em cima pra você mas já vou te apresentar a caixa dele aqui mais uma vez, tá pra que você possa acompanhar olha só a caixa do produto, tá certo tem todas essas informações aqui até mesmo na hora de abrir muito parecido com o original, tá gente o cabo de carregador ali pra você conectar aqui pra carregar o produto sim, é muito igual ao original e tô falando pra você com muita propriedade porque eu já usei sim um fone original da Apple nesse estilo aqui e posso falar pra você que não estou vendo muita diferença não, tá a principal diferença que eu tô vendo pode ser pra você sim que é no preço por exemplo, da época que eu comprei pra esse produto que agora que por exemplo eu acredito que de acordo com a data que você tá assistindo esse vídeo ainda vai constar aí na descrição desse vídeo um link da Shopee com o preço entre R$80 e R$90 em média e talvez, quem sabe eu deixo também um link do Aliexpress pra você que tem cupom no Aliexpress que quer comprar por lá também mas lembrando que são links de confiança tá certo então vamos lá gente já falando sobre a aparência com o original sim, ele parece todo com o original já te apresentei a caixa e aqui sim está o produto gente o acabamento dele é sensacional parece muito com o original e eu uso esse fone aqui diariamente posso falar pra você sim que eu uso diariamente uma coisa interessante é que olha só ele vem sim no vídeo de unboxing eu mostrei as borrachinhas aqui ele vem pra você trocar de acordo com a adaptação do seu ouvido enfim gente, o produto é bom a qualidade aqui olha eu não posso dizer igual porque talvez alguém vai criticar mas gente é muito idêntico ao original a qualidade do produto uma coisa que eu sempre falo não é um produto leve é um produto pesado eu sempre oriento a galera o seguinte olha já encontrou um fone desse assim réplica já vai sacando o seguinte se está muito leve certamente ele vai ser muito baratinho e não vai prestar e geralmente esses que são muito leve a qualidade de som deles é péssima tá bom então já falando sobre qualidade de som também pra vocês essa primeira informação de qualidade de som é que exatamente ele tem sim um sistema de som espacial é isso mesmo dependendo do aparelho que você usa ele vai ter sim a opção de som espacial isso que é algo muito legal muita gente curte eu curti assim no original da época que eu tinha e ativei nesse aqui também e funciona perfeitamente eu posso falar pra você que é 95% parecido com o som espacial do original Apple outra coisa interessante também que é a opção cancelamento de ruído esse produto aqui ele tem sim a opção de cancelamento de ruído tá se você tinha dúvida achava que ele não tinha ele tem sim essa opção também aí de cancelamento de ruído outra coisa muito interessante que eu fiquei sim embasbacado agora quando eu vi nessa opção aqui é que esse produto aqui de acordo com o seu aparelho mas eu acho que quase todos vão conseguir ver essa opção principalmente se você usa o sistema iOS vai aparecer pra você a opção de garantia é isso mesmo nele vai ter a opção de garantia onde você vai ver lá que é como se fosse um produto original e ele dá uma certa data ali mas lembrando isso tudo é uma questão fake mas é um fake muito bem feito coisas que outros fones anteriormente não tinham tá gente esses fones da China então tá muito igual também outra coisa é interessante em relação a esse fone tá eu quero destacar pra você é que exatamente esse material aqui da caixa é um material muito resistente tá esse fone aqui por exemplo já caiu no chão algumas vezes nunca quebrou permanece do jeitinho que ele veio na caixa tá seguindo uma outra coisa interessante em relação a bateria a duração de bateria desse fone aqui eu posso dizer sim que você vai aí ouvir som aí durante duas ou três horas diretaço e vai dar pra ouvir tranquilo tá gente não vai precisar recarregar tipo ah ouviu meia hora já tem que carregar não ele vai te dar duas ou três horas de música aí de som direto sem problema nenhum tá bom outra coisa interessante é que o carregamento por indução dele de fato funciona você coloca ali em alguma base magnética e ele vai carregar o carregamento sem fio carregamento por indução eu fico pensando como esses chineses capricharam tanto em um fone muito barato isso fica pra que eles possam explicar depois e a gente vai seguindo aqui no vídeo te falando o seguinte que uma outra coisa interessante também tá é em relação a som né que é o que interessa aqui nesse vídeo é a potência do som quando você aumenta o som ainda que você equalize num grave ali enfim no seu aparelho celular gente o som não distorce nada permanece com a mesma qualidade isso é algo muito interessante e agora sobre conexão lembrando que esse produto aqui ele conecta com o sistema Android e também com o sistema iOS isso tudo de forma muito fácil e pra você que talvez usa o sistema iOS aí você vai ver que a conexão dele é do mesmo jeitinho que você faz no original e a conexão sem falhas tá outros modelos aí nesse estilo que lançaram em outros tempos aí sim tinha algumas falhas mas esse aqui é perfeito não tem falha nenhuma eu posso falar pra você o seguinte se você é aquela pessoa que curte um fone da China barato se você curte uma ótima qualidade de som se você não é chato esse fone aqui vai te agradar perfeitamente e olha gente que eu sou exigente viu principalmente com qualidade de áudio e já posso falar pra você sim que esse som aqui desse fone ele me apaixonou e não é só o meu canal que tá falando desse produto não tem muitos outros canais muito maiores mil vezes maiores do que o meu aqui que também estão falando muito bem desse fone tá certo a gente vai seguindo aqui em relação é uma outra coisa interessante também né como eu já te falei em relação a conexão a compatibilidade com o sistema Android também o sistema iOS tá uma coisa interessante é desse fone aqui tá é que ele aparece lá um sistema de atualização também pelo menos no meu aparece aqui eu acredito que você talvez tenha um sistema Android pode ser que ele apareça e é interessante ficar atento também que pode ser que em algum momento sim ele receba alguma atualização aí no sistema não posso falar como será melhor dizendo mas alguns relógios aí que são chineses réplicas da época também fazem essa atualização quem sabe um produto desse aqui também vai atualizar então como eu já te falei esse produto sim é muito bacana é um produto muito bom material resistente bateria bem durável potência na qualidade de áudio conexão sem falhas compatível com o sistema Android e iOS iOS também é claro né e claro a aparência com Apple com o original Apple é demais e repito opinião de quem já usou um original Apple e eu finalizo nesse vídeo falando o seguinte e aí compensa ou não compensa ter um fone desse posso falar pra você sim que compensa e muito tá gente compensa e muito porque esse fone aqui é sensacional e aí pra gente fechar o vídeo conforme te falei caso você queira comprar esse fone tem link aí do vendedor lá na descrição desse vídeo fique super à vontade tá bom mais uma vez muito obrigado pela tua audiência aqui no canal e com certeza a gente vai se ver no nosso próximo vídeo um grande abraço tchau tchau tchau